Salve rapaziada, beleza? Espero que estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo explicando pra vocês como que você consegue jogar com qualquer faca do CS2. Literalmente qualquer faca que você quiser jogar, você vai poder estar jogando. Tá, Dani, como que eu vou fazer isso? Sabendo que eu não vou usar hack, não vou usar skinchanger, não vou fazer nada disso. Como que funciona pra mim conseguir jogar com todo esse tipo de faca? O que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa, rapaziada, é que tem dois métodos pra vocês fazerem isso. Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal, que vai estar passando aqui agora, que é como jogar com qualquer skin do CS2. Que eu mostro o servidor que você entra, etc. Como que funciona, tá bom? Se você quiser é só clicar aqui que vocês vão ver o videozinho aí, que tá passando a miniatura pra vocês. Bom, basicamente após isso, rapaziada, a gente tem uma outra forma pra vocês fazerem. Só que depende basicamente de outras pessoas também. Como assim depende de outras pessoas? Caso você queira, né? Esse método que eu vou te ensinar agora é pra você basicamente testar as suas skins, ver como é que funciona dentro do jogo. Ter uma experiência de ter uma faca dentro do jogo, sem mesmo utilizar qualquer tipo de hacker. Tá bem, mas tá, chega de enrolação. Vamos lá, como que funciona? Tô dentro do jogo aqui já, como vocês podem ver. Já tem até uma faquita, mano. Aqui ó, uma faquita aqui que não é nem minha, tá bom? Eu tenho uma butterfly sim. Olha aí, eu tenho uma butterfly, mas não é essa que eu tô na mão, tá ligado? Essa aqui é a que eu consegui colocar somente com os comandos, pra mim fazer os testes, etc. E se vocês quiserem fazer os testes, vocês podem testar também, dessa forma, tá bom? Mas o que que eu preciso fazer, Dani, pra ter essas facas aqui? Vamos lá, a primeira coisa, rapaziada, só pra te explicar, vocês só vão poder utilizar essas facas em servidores privados, que são servidores que você mesmo cria. Então você pode chamar os seus amigos, às vezes, pra fazer um mix. Se você for fazer um mix 5x5 ou jogar um X1, vocês basicamente podem obtê-las essas facas e se divertir um pouco, interessantemente, tá bom? Literalmente, mano, vale super a pena vocês aprenderem isso aqui por conta disso, tá? Agora se você... Ah, Dani, eu quero ganhar uma faca pra me jogar no Premiere, no modo competitivo, etc. Vou te explicar agora como é que você pode fazer isso, tá bom? Bom, aqui vocês podem ver algumas facas novas no meu inventário, luvas, skins. Essas skins, exemplo, essa faca aqui, vai ir pra um farm meu lá na Twitch, twitch.tv.dnxsgo1. Pra quem não sabe como é que funciona, é o seguinte, você assiste a live, ganha pontos, e esses pontos vocês podem trocar por skins, no caso, essa faca, tá bom? Então se você estiver perdendo esse tempo seu, não perde não, mano. Vai lá, twitch.tv.dnxsgo1 e participa do farm, que você vai assistir, vai ganhar seus pontos e ainda vai ter a oportunidade de pegar uma faquinha dessa. Eu vou pegar diversas outras facas, tá bom? Mas essa aqui vai ser o pontapé inicial. Outras skins, inclusive essa daqui, ó, vai ser de sub. Pra quem ser um sub lá no canal da Twitch, vai poder participar do Gelo Compacto. O formulário já tá disponível lá na descrição. Você também pode preencher o formulário, que é só clicar no painel do canal e você vai ter um formulário disponível pra você preencher. Você vai virar sub, vai ganhar os benefícios todos da live e ainda vai ter oportunidade de ganhar uma skin dessa. Já pensou que você seja um sub de 7 reais e ganha uma card de quase 50, 60 reais e ainda participa dos sorteios, ganha skins em dobros e muitas outras oportunidades? Eu, no seu futebol 6, corria pra pegar essa oportunidade. Bom, vamos continuar aqui, galera. Como que você vai fazer isso, Dani? Existem alguns comandos que eu vou deixar aqui na descrição e vocês vão prestar bastante atenção. O primeiro comando que é, galera, é esse comando aqui, ó. É sv-shia-destrui, tá bom? Você dá um enter aqui, aí vai estar disponível pra você utilizar os comandos dentro do servidor, que vai liberar, tá bom? Agora, o próximo comando vai ser o seguinte, esse comandinho aqui, ó. MP Drop Knife Enable, tá bom? Quando você coloca esse comando, basicamente é o seguinte, quando você aperta G, a faca vai ser dropada, tá vendo aqui, ó? Ela até bugou, ela veio dropada aqui, ó. Basicamente, você pode dropar a sua faca, inclusive ela tá muito bugada, mano, que bagulho louco, véi. Tá, aí o que você vai fazer, rapaziada? Vou dropar a sua faca, tipo, vou um pouco que você esteja aqui com a default, a default mesmo. Você vai olhar pra sua faca, tá bom? E aí, você vai ter um comando que se chama subclasse changer, que é isso aqui, ó. Esse comandinho aqui, ó. Você pode copiar, você pode copiar aí, entendeu? Os comandos do vídeo. E também pode colocar, basicamente, o ID da faca que você quer. Você tem que ver no vídeo aí qual que você quer. No caso aqui, ó, vamos tentar pegar, galera, uma... Deixa eu ver, uma Flip Knife, Gothic Knife, Karambit. Vamos ver se a gente pega uma Karambit, mano. Deixa eu ver se a Karambit, o ID dessa aqui. Eu vou deixar todos os ID aqui abaixo pra você, tá bom? Pronto, é isso mesmo, ó. Karambit, tá vendo? Aí ela trocou pra Karambit e voilá, você tem a Karambit. Lembrando, você pode fazer isso com diversas facas. Eu vou deixar todos os comandos aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, galera, de alguma forma, deixa o gostei e se inscreve nesse canal. Vocês veem o vídeo, acham legal, participam dos treinos e tudo. E só não se inscreve no canal, mano. Então dá aquela moral pro DM se inscrevendo aí, deixando o gostei no canal. Isso fortalece demais, tá bom? O trampo aqui do DM, certo? Espero que vocês tenham gostado. Te espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Não esquece de assinar o sino de notificações. E é isso aí, irmão. Tá vendo? Você pode ter qualquer faca do CS2 simplesmente utilizando comandos, tá bom? E é de graça, rapaziadinha. Você pode fazer os seus testes. Ah, Dê, eu quero pegar uma faca nova. Tô em dúvida em qual pegar. E como eu falei pra vocês, tem outras formas pra vocês fazerem isso. Como o vídeo que eu postei aí no início, tá bom? Então espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!